Então pode juntar a vida. Boa. Com a edição do grande Fábio Gueré. Nós temos esse quadro maravilhoso e fantástico. Gueré, sexta-feira, my fucking comedy. E ele é bom pra cacete. Você vê que o texto aqui que os meninos falam é dele. Imagina quando ele escreve pra ele mesmo que ele vai caprichar mais ainda. Sim, exato. Emílio, você gosta do termo ou tema avulsidão? Você gosta? Olha que avulsa esse cara. Maravilhoso. Isso é uma das coisas mais avulsas que eu já vi na minha vida. Tem o Manuel Gomes, que é o cara do Caneta Azul. Você não conhece muito. Ele fala dessa forma. Eu fico fazendo o que? Quem é? Caneta Azul. É um destaque da rede social, um cara engraçado. É um Zul. Ele estava em Nova York. E aí, só que ele estava num protesto que ele não sabia. Que era o protesto do Dalai Lama. Vamos ver as imagens da avulsidão do nosso querido Manuel. Ele não sabe que ele está no meio do protesto. Com aquela história do Dalai Lama, chupar língua. Mas ele está lá. Mas ele está no lugar errado. Não podia ficar aí. Ele está muito errado. Errou. Azul Caneta. Está igual a Nana Gouveia tirando foto nos destroços. Mas ele está bem vestido. Está de azul. Azul Caneta. O que esse cidadão faz? Ele cantou. Caneta Azul. Azul Caneta. É aquela música sensacional. Está na Times Square. Vou fazer show nos Estados Unidos. Ele foi fazer show. Eu aprendi na CBS. É. É na Times Square. Que loucura. Bom, o Lula vai para a Espanha. Mas, em Portugal, você viu os manifestantes? Estão bravos. Obrigado ao partido de direita. Chega. Realizaram um protesto contra o presidente Lula em Lisboa. Os manifestantes seguravam cartazes. Também tinham manifestantes a favor do Lula. Vamos ver as imagens aí. Isso aí nós temos aí, dentro do plenário do parlamento, bandeira da Ucrânia, 12 deputados do Chega e do Iniciativa Liberal, também realizaram um protesto contra o Barba. É o carinho dos portugueses. É, Portugal também está uma... É. Começando até a Polar. Agora deu bronca, olha a bronca. Que é exílio. Eu sou aquele representante do Cláudio Português. Chega. Porque eles fizeram essa sessão aí, que era o seguinte. Me explica. 25 de abril lá tem o dia da Revolução Portuguesa. Tá bom. Revolução dos Cravos. E convidaram o Lula para ir nessa sessão solene. Perfeito. Que é a tarde. Isso. É depois dessa aí. Aí fizeram essa aí antes. Ah. Só para o Lula. Mesmo assim, a turma foi encheu. Fizeram uma matinê para o Lula. Fizeram uma matinê para o Lula. É sessão extra. Porque os caras não aceitaram a presença do Lula nessa, nessa, na oficial. Na cerimônia. Isso. Mas muito protesto fora, dentro também. Aí eles fizeram. Aí nas ruas. Fecharam as ruas lá. Eles prepararam aí um esquema para... Não está muito nos braços do povo, não. Pelo menos os do povo portugueses estão... Aquele não sai. Aquele não sai. Então. Olha lá. Olha aí. Coloca o som. Fora Lula. Um fora Lula. É. É. Mas fizeram um esquema lá de proteção e tal. Para não ter muita... Não chegar perto. É. Bom. O que o Lula foi fazendo? O que o Chico Buarque ganhou? Ganhou. O prêmio Camões. E ele falou do Bolsonaro. Nossa. Não esquece. Também não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Vai para a Espanha agora. Vamos ver o que vai acontecer na Espanha. Olha lá. É o surdo. Passei a comprar gravata cara. É o surdo dele, pô. Tem circulada. A União Europeia não pegou bem mesmo as falas do Lula. E o tempo inteiro estão contestando ele. E ele está mudando o discurso, né? Falou, não, não falei isso. Ah, não. Falou sim. Tem um jornalista que perguntou para ele. Não, isso eu resolvo lá no Brasil. Eu não sabia. Tem muita treta para quando ele voltar. Por enquanto o Alckmin está aqui. E o Cajuru. A gente mostrou aquela história do Cajuru. O Cajuru deu uma regada também, né? Depois de falar um montão do Gilmar Mendes, ele voltou para trás. Lógico. E, obviamente... O Lula também voltou muito para trás. Ele teve que pedir desculpa. E agora estão na dúvida se ele vai fazer uma nova tatuagem para o Gilmar Mendes. Porque essa daí a gente tem que mostrar de novo para o gravata. Olha lá. Isso é sensacional, Emílio. Olha o tatuagem que ele fez. É a única colorida. Colorida. A única colorida. Olha lá. O Carlos Nascimento. Vai ficar melhor. Porque a 30 dias cicatrizam. Olha a luna do banheiro. Olha a senhora. Isso é um papelão, meu Deus. Olha a gravata. A gravata está bem, né? A gravata está bem. Um abraço, gravata. Está bem, está bonitão. Grande gravata. É igual coringa. Olha, esse é um tema que a gente aborda muito aqui nos bastidores. Que é o nosso vício pelo celular. E nós somos medalha de prata. Segundo o país que mais gasta tempo exposto a telas. Seja computadores ou celulares. Perdemos a pena, Saminho, para a África do Sul. Então, ficamos cerca de nove horas por dia. Travados na telinha. Nove horas? Nove horas. Essa é... A média? A média. De 2019... Nove horas é o dia inteiro, né? É o dia inteiro. Se você pegar... Porque é o WhatsApp. Não, 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 não. Tem um negócio no celular que dá para ver. Ninguém fica nove horas. Eu acredito. Fica. Pode ter certeza. Você também fica. Média. É, é. De 2019 a 2021... A média. Média não pode ser nove horas. Quanto tempo você fica, Morgadão? Dá para ver no celular? Vamos ver. Ó, você coloca lá no configurações. Dia, vamos ver. Quanto tempo você fica na tela. Bom... Média diária é cinco horas. Cinco horas. Chupa. Eu acho que... O Morgadão é de cinco. O gordão que não sai dessa porcaria. Eu saio sim. Ele usa pouco. Não, fica muito tempo, Emílio. Ó, quinta-feira foram nove horas. É, tá vendo? Sete horas na sexta. Quinta-feira foi o dia que o Zuzu apresentou. Mas, ô Samy... É verdade. O dia que eu apresentei, ele ficou quarenta horas. É, sete horas. Foi nove horas. Sete, nove. Quinta-feira foi nove horas. Mas vou fazer uma pergunta para você, Samy. Ah, muito obrigado. E para os pais. Eu sou o belo do papai. Atenção, papais. Qual que é a idade certa para você dar um celular para o seu filho? Quero ver se você mata essa. A idade certa? Para o pequeno pililico, para o Guinho. Assim que o momento que ele começa a encher o saco. A hora que você quer conversar, você frita ele no iPad. Claro. O pililico ainda não tem. Tem celular? Qual a idade do pililico? Hum, papai... Ele tem sete anos. Sete anos. Acho muito cedo o celular. Só vai ver porcaria no celular. Então... Eu prefiro que ele veja algum filme. Ele tem o controle. O YouTube também não gosta. Porque o YouTube tem muita propaganda, muito conteúdo ruim. Você pode cair no Felipe Neu também. Mas você acha que você vai proteger. Uma molecada, Emílio. Enquanto eu posso... Mas qual a idade que você daria? Uns 14. Nossa! Porra! Que papai bravíssimo! Depois do barmito, mano. Depois do barmito. Eu concordo, tá certo, Sam. É difícil, como o Emílio falou. Difícil também. Eu tinha 14 anos no dia do celular. Se puder... Resistir também. Se você conseguir, o ideal seria 14. Eu, na minha época, você fazia 10 anos. Você ganhava uma garruxa, um 22. Minchada. E um maço de malboro. Não. E uma massagem. E uma massagem. E 10 anos. 10 anos. Você ganhava um... Malboro e uma garruxa. Atira no pé que não mata. E um pacote de cigarro. E um pacote de cigarro. E tragava com a vó. E você parava de usar calça curta. Só calça. Na época do éramos seis. É, éramos seis. É, mas era assim. Pior que é mesmo. Eu também estou passando por essa dificuldade. De verdade. Os amigos têm celular. Ele tem oito anos. Vai fazer nove. E ele pede celular. Eu não vou dar. Tá certo. Eu não daria. Por que, Zuzi? Porque eu acho que faz mal pra cacete. Tá certo. É isso mesmo. Eu acho que faz mal. Boa. A pesquisa... Mas você não tem como proteger. Eu tenho como pagar um celular. Isso aí é a única barreira. Né? É. Você pode dar ou não dar. Mas ele vai acessar do amigo. Não, pode acessar. Não é esse o problema. O amigo não dá, vai dar na mão dele. Coloque uma rede social. Imagina a gente que já fica com... Como a gente colocou na pauta aqui. Fica se comparando. Imagina uma criança de dez anos. Sim, exato. Vendo o filho do menino Ney. Do Cristiano Ronaldo. Ou por aí vai. Fora o tempo de tela. Um iPad. Isso aí. Já pode ajudar. Bom, segundo a pesquisa... Isso aí é polêmico. É polêmico. Por isso que eu trouxe. Eu até encaixei essa polêmica. Qual é a idade que os pais dão celular? Vou te falar agora. Acho que é acima de dez. Quanto, Paulinha? Cinco anos. Ah, cinco anos. Que cinco anos. Cinco anos é. Cinco anos é pai preguiçoso que não quer cuidar do filho. Cinco anos é uma boa idade. Pode ter. Cinco anos a criança não sabe nem... Você pode dar um iPad. Moleque com cinco anos com celular é pai preguiçoso que não quer cuidar do filho. Essa é a questão. Larga o celular na mão da criança e que se lasque. É pai preguiçoso. O Jordão tá bravo. Nem pai cedo. Tem lugar de fala. Vai ter um filho agora. Ah, vai dormir. É isso aí. Vou comprar um filho. Vou fazer igual a Jolie. Você já viu aquelas crianças chinesas tocando piano? Sim, é humilhante. A fila é pior do que... Tocam muito bem piano. Sim. Quatro anos. Eu sei. E criança costurando bola na China? Você pode dar... Você pode emprestar o celular pra ver lá o galinha pintadinha, o cacete. Mas aqui, nós temos a resposta. Eu tenho a resposta. Qual resposta? De qual a idade? Tem uma pesquisa. A melhor idade? Acho que eu não fiz. Ah, tem a pesquisa? Crianças menores de 12 anos não têm ainda a maturidade necessária pra usar o aparelho de forma saudável, afirma a queridíssima psicóloga Sabrina Pani. Ela ainda fala que a partir dos 13 anos entra a questão da privacidade, que é a hora que o rapaz, menininho, faz o bar mitzvah, dá aquela descascada e ele pode ter um celular. Concorda comigo? Com 13 já tem isso. Então é isso. Com 13 anos você pode dar um telefone pra seu querido filho ou filha. Esta é a idade que seria adequada. Olha lá, ó. Aí, ó. Olha lá. Vê se ele tem celular. Tem nada. Ó. Ó. Vai ficar meio desse moleque aí. Imagina a vida desse cidadão. Sim. Hã? Não é? Não. Tem uns menores ainda. Mas isso é legal, pô. Lógico, não fica no celular e tá moendo no piano. Ó o piriliquinho. Isso não é legal também. Lógico que é. Lógico que é. Imagina quantas horas esse menino teve que... É. O cara fica no piano o dia inteiro. Não, isso é verdade. Fica 12 horas. 12 horas. Mas prefiro no piano do que no celular. Não, eu prefiro no celular. Tem joguinho. Preguiça. Pai preguiçoso. O Emílio dava aquele Nokia com cobrinha pro Emílio. Galinha amarelinha. Já dava o Nokia. Galinha amarelinha. Galinha amarelinha. Qual a idade da galinha amarelinha? É pintadinha. Qual a idade da galinha? Um ano. Dois, três anos. Qual a idade? É, recém. De um a cinco. Galera tá falando que eu tô certo. Não, não. Você não dá uma amarelinha aqui. Obrigado, pessoal. Mas você põe a música, mas você não dá na mão. É o pintinho que é amarelinha. A galinha é pintadinha. Tem tanto conteúdo legal que vale a pena. O pintinho que é o amarelinho. Ah, tá. Me equivocou. Fale no engano. Tem conteúdo bacana que vale a pena. Mundo Bita. Mundo Bita é bom também. Muito legal. Dito isso, vai lá o Chupeta. Chupetinho é chupetão. 70 horas, ô bonitão. Tô tentando aqui, você viu? Não, eu sei, mas ele tá morrendo lá, ficar rindo lá. É o Bira. Você tá gostando da Zé Bira. É a plateia. O Delário é. Porra, monta aí um negócio. O nosso Bira. O que mais? Depois eu quero falar de sogra aqui. Aí sim, hein? Boa. Depois, já vim. Essa notícia é boa. Tem minha sogra. Sua sogra? Na minha, não. Você faz o motorista. Ele dá celular pra sogra. Dona Patrícia, aliás, ela gosta muito da sua pessoa. Ele deu um dado, de uma sogra. A Dona Patrícia. A Dona Patrícia, um beijo enorme. Ele faz ela ser motorista. Não é verdade. É verdade. Você costuma fazer isso só. Babá. Babá. Ela dorme. Babá. Não, ela pode dividir o tamanho dele e as atividades do filho. Não, e ainda lava a louça, que eu nem peço. Obrigado, Patrícia. A pauta é a seguinte, meu querido. Tava falando aqui da sogra. Isso aqui viralizou demais, hein? Precisa averiguar essa situação. Acho que o Morgado conhece bem. Prefeito. Perfeito. O prefeito de Araucária. No Paranã. Paranã. Eu vi isso aí. Rissan, de 65 anos, nomeou. A sogra como secretária municipal. Mas, isso foi só um dia após se casar com a filha dele, uma adolescente de 16 anos. Então, ele casou, pegou a... Tá namorando, que ela vai casar com essa moça. O prefeito. Por que colocou o Blur na cara da mãe? É, não sei. Poderia, não sei. Isso é da equipe. Pra não espor. Preservar. Também não. Na pessoa pública. É menor, emancipada, casou com o velho. O gordão tá na dele. Ele brinca. Não, eu tô ligando com o Blurinho. Ele casou com o... Não, eu tô ligando com o Blurinho. Os caras metiam o Blur na cara da minha mãe. É assim. A menina emancipada, casou com o velho. A mãe é secretária da cultura. Abraba lá. Abraba lá. Abraba lá. Você acha que ele foi gentil com a família? Gentil? Eu quero saber o seguinte. Você é gentil? Meu advogado pediu pra eu não comentar. Você casa. Essa menina com 16 anos pode ter um celular. Essa já pode. Boa pergunta. Um celular com a internet da prefeitura. Com câmera. Com 5G. Ai, meu Deus do céu. Cara, é só barbaridade, cara. Maravilhoso. Melhor pergunta. Se você acha que isso foi um absurdo, presta atenção no que aconteceu no Peru. Mas eu acho que você pode se casar, você pode se casar, 14 anos já é uma vez. É, ela é emancipada. Olha que coisa linda. Não, acho que é 14, não sei não. Não, 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 não. Acho que é 16. Acho que é o limite. É, o pai. Acho que é 14. Eu acho que é 14 autorizado pelos pais. 14. Sou contra. Porque é o seguinte. Não, aí o problema é de cada um, mas o engraçado foi que um dia depois nomeou a mulher como secretário de cultura. Aí, pro cara pensar na família, irmão. O problema dele, tá, família. Tá bom. Família é o berço de tudo. Tá certo, tá bom. Essa é a moça? Essa é a mãe. Essa é a mãe. Ah, tá. Falei 16 anos. Milf. Mas ó. Com 14 pode casar. Se tiver com 14 anos assim, tá derrubado, hein? Rodou, murcho. Mas tem que fazer um acordo com os pais, né? Ele fez um belo acordo. Como é que é? Se eu me apaixono por uma moça de 14 anos. Criança é até 14. Tá. Aí tem 14, 18 você já é maior de idade. Perfeitamente. 14, 18 é adolescente. Eu acredito que se tiver autorização, alguma coisa assim, já é permitido. Vocês estão sendo muito... Conservadores. É, eu acho que um pouquinho conservadores demais. Não sei. Hã? Olha, eu na minha solteira... O que diz a lei, Samidana? O Samy que gosta. O Samy tá programado aqui. O Samy que sempre divide por dois aí. Hã? 14 anos. Fala no microfone, seria legal. Pede pro GPT aí, ô. Aquela porcaria lá. Pergunta pra ele. Proíbe casamento, a lei de 2019, de menores de 16 sobre qualquer síntese. Ah, mudou. A lei é de quando? De 2019. É, é lei nova. Nós somos assurdos que o Guainé tava falando na morte de 14. O Guainé podia ser preso. Não, mas é uma lei de 19. Mas a moça tem 16 anos. Esse é o ponto. Então já pode. Já pode. Tudo bem, isso aí não é o problema. Não, o problema é colocar a mãe dela. Ou a questão que todo mundo tá levantando é isso. Só da autorização dos pais. É a mesma coisa você colocar a sua sogra de diretora aqui no programa. Um dia depois de casar. É. Não fica inadequado. Com o prefeito, então? Não achei legal. Caiu mal. Bom, isso é um problema seu. Tá bom, e eu acho inadequado. Sei lá. Cada um tem... Eu tive eu solteiro e eu me sentia mal com o moço. Jovens, assim. Eu acho que não é legal. O Samy sabe disso. Pai de meninos. O Samy. Né, Samy? Quando você vai no restaurante, não é legal. Fala, ô papai, o véio da lante. Ô papai. Olha, pra superar essa, no Peru, um homem... Isso é uma barbaridade que eu vou mostrar. Um homem que ele se vestiu de aluna. Invadiu um banheiro. Isso é novo. E eu quero mostrar pra vocês essa história. Ah. Aconteceu no Peru. O nome dele é Walter Solis Calheiro. Walter Peru. 42 aninhos. Foi pego pelo vice-diretor saindo do banheiro. Ele se fantasiou de moço e entrou no banheiro. Eu quero mostrar. Ele era trans? Não. É um homem. Ah, ele bolou. Ele bolou. É só carato mesmo. É a margem. Olha a cara de pau dele. Vão mostrar a foto. Parece o Chaves. É ela. É o Chaves. Parece a Regina Casé. É o Chaves com a Chiquinha, né? É meio Regina Casé, né? Estranho isso aí. E me chamou. Tem uns caras muito estranhos. Mas não é um cara de pau, não? Oi, Volanda. Mas esse é a brecha que abre. Pois é. Ele meteu a máscara, bateu o Miguel. É. E a mochilinha, né? Isso. Como se fosse uma... Uma bela barrigaça. Aí, ó. Eu... Eu... Com o Peru armado. Eu tenho a impressão que essa coisa aí, negócio de trânsito, isso não vai dar certo. Não é isso. Esse não é o caso. Né? Esse cara não foi isso. Esse cara é um tarado. Você me desculpa. Só que ele usou isso. Ah, tá. Benefício. Exato. Tem muito cara barbudão que coloca um vestido e ele vai no vestiário. Você pode se amparar por isso. Exato. Claro. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque o cara, ele vai... Ele vai nessa. Exatamente. E finalizou um cara que tem 60 anos, que se via como bebê. Aí tinha uma mulher cuidada. É verdade. E é isso aí. Essa é como é essa festa. Faça a sua festa, amigo. Obrigado.